Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje será voz normal, porque tem uns inscritos que pediu, então vou falar mais normal, mais suave. Hoje o vídeo de hoje será costela bovina com batata, arroz, feijão, pimenta e farinha. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, pegue o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, café da tarde e venha me fazer companhia, que será um prazer ter vocês aqui comigo. Não esqueçam também de deixar o seu like, seu comentário, que isso vai me ajudar muito. Então vamos lá. Obrigada, meu Deus, por isso. Gente, tá tão gostoso. Dá uma pimentinha. Eu amo pimenta. Alguém aqui mais gosta de pimenta? Eu amo. E as pimentas aqui dão uma ardidinha, viu gente? Pimenta e farinha. Combina demais. Isso é muito perfeito. Deixa eu só dar uma baixadinha em vocês aqui. Muito bem. Obrigada, meu Deus, por favor. Gente, agora eu vou explicar pra vocês porque a comida tá muito saborosa. O tempero aqui acabou. E aqui usa tempero normal, sabe? Aí, tempero natural, né, normal? Tempero natural. Quem faz o tempero é meu pai e minha mãe. Eu não sei se cozinhar. Tá tudo bem. É... Aí... O que eles estão fazendo agora? Gente, eu sou uma tornoceira. Então o que aconteceu? Pra mim fazer a comida, eu soquei o alho com o sal. Ficou muito bom. Então o gosto do alho tá bem presente. Boa noite. TantaTanta. TantaTanta É. É muito bom. Apenas fris.. Apenas fris. O que é o que é muito bom? É legal! O que é muito bom? Neste fris. É muito bom. Pelo, que eu vou usar a Jarom que eu vou fazer. Então vamos tirar aqui Faz ódio Como eu mexi com carne E aqui dá muito quente Aí eu deixei a janela aberta e entrou Vamos ver se sai Gente, entrou mais um Olha que bem eu sou Sai Quando eu falo de quente, gente Quem conhece aqui pro lado de monos É, pro lado de monos claros Você vai entender o que eu estou falando Aqui é raro, só ver E aí É muito bom! Muito bom Eu amo comida manhadinha Que aí, a música tá aqui, gente, ó que raiva Que aí, você vai e joga a farinha Outra coisa bacana, gente, é que aqui é corante mesmo Um pouquinho que você coloca, mas já fica vermelhinho Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum É uma delícia essa comida, maravilhosa. Fui, eu que fiz. Amém. Fui.